Mas eu vou colocar do parado Já estás a gravar, hein? Não Não, está parado Agora, eu vou passar o vídeo Vamos lá! Chega aqui! Tudo bem? Isso é bom? Você vai passar para mim? E aí Ele tá igual! Todo bem! Preocê... Foda-se, cara. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.